Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria no nosso sexto episódio plantei aqui um milho aqui né só para dar um um grauzinho aqui na minha comida porque ela começou a dar uma baixadinha ali mas plantei um milhozinho aqui intercalei ele com duas reposição de solo está me dando uma média mensal aí de 11 de milho né então por enquanto tá bom poder liberar ali a parte dos fertilizantes na verdade eu já tenho só não tô fazendo ainda aí a gente entra melhor nessa parte aqui eu já para falar a verdade eu posso até usar essa parte superior aqui eu posso construir aqui em cima que outras fazendas e e levar comida lá para baixo através de esteiras tá dá para construir esteiras e e a tubulação pela ela se encosta aqui ó você vai controlando a maneira como você vai construindo dessa forma aqui só que dá acaba dando muito trabalho tipo por exemplo uma esteira a granel dá para você construir aqui tá vendo se eu colocar ela aqui ó e eu começar a puxar ela para baixo eu e controlando a altura dela ó e por exemplo trago ela até aqui ó aí depois eu trago ela até aqui vou baixando ela ela não tem problema nenhum só que as esteiras é um pouco mais difícil fazer cano é mais fácil o cano o caminho dele é mais tranquilo aí eu consigo trazer até aqui aí daqui eu trago até aqui ó e esse vai controlando a altura tá mas acaba dando muito trabalho acaba gastando muito recurso e por enquanto a parte de baixo ele tá suplendo minha necessidade eu tô quase subindo né tô quase finalizando aqui a subida aqui ó eu diminui um pouco a quantidade de tratores aqui mas no final das contas eu tenho que contar mais caminhões aqui né tá faltando é caminhão pelo visto vamos ver não tá bom essa quantidade aqui tá de boa tá quase chegando lá certo então o que que eu preciso aqui focar nesse episódio aqui eu preciso começar a minha indústria do concreto certo que provavelmente eu vou tentar tentar colocar ela aqui em algum lugar né perto aqui da areia e do calcário tem água aqui também para ela então tá tranquilo minha eletricidade agora tá garantida né eu tenho um backup com o diesel mas as turbinas estão dando conta tá carregado aqui ó o o volante de inércia aqui ó tá carregadinho então tá tranquilo aqui vamos lá eu quero fazer aqui é nessa área aqui ó e depois eu colo para lá certo porque aqui eu tenho espaço para trabalhar mais tranquilo deixa o jogo acelerado que eles vão recolher no material tá tudo tá estabilizado né então para começar aí a indústria do concreto de cimento eu tenho algum pouquinho de cimento que o jogo me deu né mas claro que não é o suficiente aí para fazer cimento é o forno rotativo e o forno rotativo ele produz três de cimento então isso significa o quê que para cada um forno rotativo nós podemos utilizar uma betoneira de concreto um né porque a dois vai peça de construção três então para cada um desses são dois desses certão que eu tava pensando acho que eu vou trabalhar com dois forno rotativo e quatro betoneira de concreto isso vai me dar um output ali de 48 blocos de concreto por mês e aí acho que 48 blocos de concreto por mês já dá para brincar então vamos remover aqui tá não tem se eu não me engano não tem betoneira de concreto melhor é de cimento desculpa forno rotativo melhor mais para frente acho que não tem mas tudo bem não tem problema a gente só repete o layout esse aqui eu vou construir com vocês e que eu não vou fazer time-lapse não vou colocar ele aqui aqui assim ó dessa forma vou utilizar aqui uma descarga né uma chaminézinha desta forma e plugar a saída dele aqui certo com isso a gente tem o basicão já aí vamos puxar aqui um armazenamento a granel aqui eu coloco carvão a receita usa bem menos carvão do que calcário tá então uma só de carvão aqui é o suficiente aqui e aqui um dois certo aí aqui eu vou colocar calcário no máximo e copiar as configurações e colar nesse esse aqui carvão e mantenha cheio e aí beleza já temos aqui as duas entradas para os dois certo só que eu acho que nós não temos a saída ainda eu não quero puxar aqui é uma saída esteira plana né eu não quero puxar para cá porque aí vai ficar estranho como eu vou fazer um layout mais compacto depois se eu quiser eu só copio e colo isso aqui eu vou puxar para cá até aqui depois a gente vê o que que faz porque que eu tô fazendo isso eu vou construir um lá depois eu só copio e colo né porque a betoneira de concreto é um saco aqui porque ela utiliza quatro entradas e aqui ó como é que ela trabalha ela trabalha com duas entrada granel uma entrada no meio de cimento e uma entrada de água é então vamos fazer o seguinte eu coloquei a esteira plana por baixo né então vamos fazer aquele esquemão lá esteira granel um de altura vem até aqui por enquanto aí outra esteira granel mais um de altura opa não é para colar aí não aqui ó vem até aqui por enquanto e um duto com três de altura e vem até aqui por enquanto aí boa porque que eu tô fazendo isso porque as duas esteiras da ponta vão ser a granel né então essa daqui ela tem que ir até o chão que seria o tamanho mínimo aqui ó esteira granel aí a outra fica com um de uma é aqui aí tem que pular dois um dois e aí a outra um dois é aqui ó dessa forma e aí a terceira é a esteira plana que vai trazer o cimento para cá certo isso aqui vai aqui só que eu vou colocar o contrário né porque aí os dois de vida e o cano de água no meio show copia e cola espelhado assim certo tem problema que tem né ficou invertida aqui a saída não tem problema vou alternar a direção resolve tudo aí desconecta os dois e não peraí tá certo aqui porque que ele não tá acontecendo aqui vou ter que quebrar aqui quebrei agora foi e o de cima que aconteceu mesma coisa quebrei que maldito não tá deixando construir não vou tirar esse aqui fazer de novo agora ele deixou e daqui para cá aí foi e aqui no final tá dando essas desconexões aqui né deixa eu só colocar aqui ó o cano de água e aí pronto e aí aqui no final aqui tá me avisando que tá desconectado o cano de água ele também não precisa estar conectado e aqui em cima esteira da granel essa daqui sai e aqui por último aqui tem que tirar essa aqui aí ó pronto que as curvinhas fica tudo certinho tá certo tá certo né então aqui é o seguinte vamos lá eu vou apagar isso aqui ó e deixar retinho e até tirar mais um provavelmente né porque a esteira plana já tá certo acho que assim tá bom eu vou copiar esse lado assim e vamos inverter ele pra cá espelhar na verdade né e aí ele vem aqui assim ó coisa linda nossa como eu gosto dessa ferramenta de blueprint desse jogo meu Deus do céu foi muito bem feito tá aí aqui é o seguinte eu preciso de água água e areia cimento já tem já tá aqui na esteira já vai sair direto cimento areia escorre esmagada e água então vamos fazer o seguinte ó vou colocar água no meio armazenamento de fluido vou dar esse espaço aqui dá para fazer colocar mais um só de só de garantir armazenamento de fluido água manter cheio e aí eu puxo duto nossa coloquei duto 12 aqui foi um é foi um porque aqui é é 6 de água né 6 o máximo que chega é 12 seu impulsionar depois e vai para 24 e aí 24 com 24 48 né porque essa daqui a bitaneira de a bitaneira de concreto e ela usa 12 seu impulsionar vai para 24 duas e impulsionada vai para 48 então tá bom um cano só é o suficiente desse aqui aí vou puxar daqui para cá até tem um esqueminha aqui de construção aqui tá que se você quiser construir uma esteira plana uma esteira tanto faz a que for se você colocar o mouse na frente da saída ou da entrada ele já marca para você qual que é o correto de se colocar tá então aqui eu não preciso nem ficar copiando e colando esse aqui vem para cá e será que é melhor eu passar pelo meio que talvez esse cano aqui me atrapalhe dessa forma e tirar ele aqui ó ele me deu uma outra rota ali que me pareceu mais interessante que seria pela parte da parte interior aqui ó assim aqui para cá e daqui para cá aí ó que aí não atrapalha agora os próximos eu vou fazer um armazenamento dois armazenamento para cada lado né para não compartilhar fazer assim ó cabe aqui cabe né então seria um de areia e um de um tá vou fazer o seguinte ó eu vou inverter esse aqui para cá é se eu inverter vai ficar ruim de eu passar para lá não pera aí eu vou ele aqui também dessa forma certa certo porque eu vou precisar de um triturador aqui eu preciso desse cara aqui ó triturador que eu preciso pagar ou escória né ou rocha e aí eu vou colocar ele aqui assim ou assim se eu colocar ele aqui e putz vou pôr ele aqui ó porque eu vou ter que ter mais um armazenamento atrás vou pôr ele aqui ó é certo porque vai sair esmagado daqui uma esteira a granel dessa forma e aqui atrás vai mais um armazenamento a granel acho que eu posso pôr assim ó se eu pôr assim acho que ainda melhor eles vão conseguir entregar aqui tranquilo eu consigo depois pôr uma esteira aqui deixa eu ver aqui ó tem espaço para tirar ela daqui se eu levantar ela consigo tirar pelo outro lado é tem espaço para tirar daqui depois então se dá para tirar dá para entrar de volta uma esteira então beleza porque aqui a ideia é a seguinte ó mas terona granel e vai vir daqui a gente eu só tirar aqui eu não grudar automático eu quero que ela venha daqui até essa entrada aqui ó assim aí tem espaço para os caminhões entrarem aqui entregar o material acho que tá para fazer peraí mudar aqui ó se eu fizesse assim ó armazenar mais mais detritos assim ó um dois e aí a entrada aqui atrás fica livre e eu coloco esse cara aqui e aqui ó ele não tá permitindo aqui encaixar e tá proibindo aqui encaixar peraí deixa eu puxar e ele tá tentando subir já dali né colocar ele aqui no chão assim ó aí vamos ver se agora ele aceita aí agora ele aceitou dessa forma opa tá ficando legal e aí este aqui vai pra superior pode ser aqui ó tem rota alternativa não tem então esse vai lá de cima e esse aqui vai lá de baixo tentando encaixar aqui tá aí foi coisa linda então esse aqui vai tá desligado né tanto importação quanto exportação esse aqui vai tá ligado pedindo eu vou eu vou fazer com escória não vou fazer com a sobra da da das indústria ali de ferro e então entrega de escória aqui certo aí este aqui ele vai tá desligado porque ele vai trabalhar com o que sair desse aqui daqui a 24 e este aqui ele vai pedir areia com exportação desligada esse aqui desligado desligado esse aqui desligado desligado esse aqui desligado exportação tinha esquecido certo e a receita desse aqui é escória esmagada e desligado exportação importação bom é isso né tá aí eu tenho que só fazer a saída dos blocos ainda mais aqui eu tenho que copiar essa área aqui ó é encontrou ser isso aqui não tem aqui encontrou ser aqui as duas voltas e espelha isso aqui f aí e agora os peta esse cara aqui ó e aqui coisa linda e uma esteira ficou errado aqui para ele e aí e eu não ficou não é porque ela tá tentando sair daqui ó só que tá bloqueada a saída dela é o jogo só tá me avisando que eu não tenho como pôr uma esteira aqui embaixo lá e nem para entrar nem para sair eu acho que é isso e aqui já tá tudo configurado e agora vamos fazer a saída e os tijolos deixa eu colocar um armazenamento grande eu pôr aqui né coladinho aqui ó um de espaço um aqui peraí que ali não não passa não aqui ó e um aqui e aqui tem que ser esteira plana daqui até aqui e daqui até aqui ae ae pô coisa linda coisa lindíssima vamos dar aquela copiada aqui e aqui é concreto ae agora vamos ver onde a gente pode encaixar essa bitelona aqui cadê blueprints concreto eu acho que ela ficaria legal a nossa não acredito tá tá mas aí eu não consigo entrar lá por trás para entregar o material né e a não cabe mano aqui caberia aqui cabe perfeitamente para falar a verdade não é não vai conseguir entregar não não vai conseguir entregar score ali se eu virasse para pegar carro aí também vai ficar ruim de fazer as entregas ali em cima ainda precisa entrar com água aqui quero ver se eu puxo a água daqui do sistema aqui ó e para fazer essa produção caramba eu queria dá para pôr aqui ó e os caminhões conseguem entrar ali por trás sim pôr aqui vou pôr aqui e aí é que eu pego água desse cano aqui ó luto dá para pegar daqui ele vai permitir que eu saia daqui não né não eu teria que sair daqui ó que é água é água daqui eu viria para cá peraí por aí aqui e daqui eu encaixo aqui não os caminhões não vão conseguir entregar aqui ó se eu fizer dessa forma não cancela se eu puxar por aqui ó tem que ter três espaços caminhões passarem e por aqui acho que por aqui dá se eu colocar aqui puxar esse aqui tá ficando até aqui e aqui eu plugar ele aqui acho que ele não passa e não passa precisava de mais um de espaço para lá a droga é isso aqui que tá me atrapalhando e para tirar isso aqui daqui agora vai não vai dar né tá cheio ali ou eu posso remover dois armazenamento desse de carvão não posso remover um pouquinho posso remover esse aqui eu vou remover esse aqui ó certo que aí fica com espaço para passar para lá e é isso prioridade máxima aqui na remoção desse carvão para levar para qualquer lugar e vamos construir vou pagar aqui para conseguir não vou esperar não é dessa forma assim eu acho que talvez eu tenho algum problema com água né aqui pode ser que falte água porque vai encher isso aqui ó e aí vai talvez não tenha água suficiente para manter minha turbina funcionando ó não desliguei aqui a exportação e importação de água no armazenamento de fluido ficar de olho aqui tem vapor tem vapor beleza não coloquei receita aqui ó aqui pô é de com escória esmagada receitinha de concreto com escória esmagada aqui e aqui pronto tá aí nem já tá produzindo ó carvão aqui já estão removendo esse carvão eles só não vou conseguir entrar ali por enquanto para jogar o a escória vem aqui esse aqui é automático né eles estão conseguindo jogar aí aqui não precisa se construir não eles estão conseguindo acessar aqui esse aqui eles não precisam acessar ah então mantém esse aqui pô cancela pode voltar aqui ao normal estão conseguindo entregar a areia aqui sim tem que encher esse aqui primeiro mas eles já fizeram entrega de areia aqui ó e tem um pouquinho ainda aqui dentro caramba no final das contas deu bom ó forno rotativo ligado produção de cimento acontecendo cimento já está chegando nas betoneiras certo as betoneiras já estão trabalhando só falta o que a escória esmagada que tá vindo lá falta escória na verdade né para produzir escória esmagada vamos ver como é que tá a produção lá e isso aqui eu não preciso mais é que a minha área de construção como é que tá aí as escórias tá tudo cheio a minha frota tá bem ocupada apesar que eles ficaram nesse desespero todo porque eles têm que encher todos os armazenamentos né de lá mas aí acho que ele vai vai se se adequando conforme fica tudo cheio aqui ó que agora isso aqui já encheu de areia aqui ó esse aqui vocês vão começar a entregar nesse aqui que esse aqui tá com sete ainda a entregou beleza tá entregando assim e aqui não precisa né que é automático porque depende da escória que vai entrar aqui e ela vai ser entregue aqui no forno triturador o triturador vai fazer escória esmagada que vai ser entregue para produção do concreto beleza cimento não fiz buffer nenhum ela pode ver que eles nem estão entregando aqui o e o calcário acho que eu vou desconstruir esses três aqui eu vou desconstruir esses três aqui pronto eles vão removendo aí aos poucos só começar a entregar escória já aqui ó e a lá começou a entrega beleza aí vai trazer para cá a lá começou a girar o forno o triturador desculpa do triturador vai virar escória esmagada que vai entrar aqui e esse aqui já vai fazer as entregas lá tá aí na entrega para começar minha produção de concreto até que enfim aí beleza agora não tem mais volta é só deixar produzindo aqui e aí com isso eu tenho bloco de concreto como eu já comecei agora produzir meus blocos de concreto que que eu vou fazer já de cara que eu já vou cancelar isso aqui ó eu vou parar de produzir tijolos limba até mesmo porque se a gente olhar aqui na receita aqui ó o tijolo ele só usa na fabricação mesmo do de peça de construção tá então ele não tem mais nenhuma outra aplicação é tudo para fazer peça de construção então não vou não tem que ficar gastando a terra com isso não terra depois a gente vai usar ela vai ter outra aplicabilidade aí para teste eu pagar para desconstruir isso aqui para já vir tudo para minha mão já as peças e o restante eles vão removendo aos poucos né E aí boa a espécie de construção tô fabricando ainda beleza minha manutenção toquei comida aparentemente tá mantendo essa média aí seis meses como é que tá aqui tipo bloco de concreto beleza agora tá tranquilo tô produzindo agora com os blocos de concreto em mãos eu preciso começar a pensar na minha indústria do aço e aí a do aço para gente não perder muito tempo aqui apesar que a do aço eu queria falar na manhinha nela tá vamos fazer a do aço então e aí no próximo episódio a gente já cria a nossa indústria de peças de construção porque eu já vou ter aço fabricado é melhor então vamos lá a do aço eu quero começar ela diferente eu quero utilizar na do aço a chaminé grande a chaminé grande eu quero começar ela assim porque que eu quero começar ela assim porque aí eu vou utilizar o primeiro tenho que derreter o minério de ferro certo e a minha ideia é essa aqui logo aqui aqui e pluga aqui ó já direto na na saída grande certo aí eu coloco os armazenadores lá atrás já e é carvão e minério então mesmo esquema aqui ó então como aqui é número é par né então eu não consigo colocar esses cara aqui por exemplo um no meio para alimentar os dois não fica no meio né eu posso posso até colocar mas ele não vai ficar exatamente no meio como não tem problema armazenar a carvão eu vou dar dois de espaço aqui ó e eu vou colocar assim 12 e aqui acho que dá para fazer assim ó aqui ó porque aí eu armazeno mais minério não 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 deixa assim mesmo colocar um ao lado do do outro 12 é isso aqui é carvão cheio copia e cola e aí este aqui vai entrar com uma esteira granel assim esse aqui também vai entrar com uma esteira granel assim e esse aqui vai entrar com uma esteira granel aqui ó aqui e esse aqui também dessa forma aí aqui é minério de ferro no talo exportação desligado copia e cola e esse aqui é exportação desligado também eu sempre esqueci de desligar a exportação e pronto temos nossas entradas agora vamos fazer as saídas da escória armazenamento a granel fazer aqui assim ó do ladinho eu vou fazer assim eu poderia pôr assim eu poderia pôr assim não não dá uma o mínimo é aqui ó e aí fica estranho eu vou fazer assim o jogo afundou o negócio aí espera aí então dá para fazer assim ó e aí assim gasta 245 de espaço e assim gasta 245 da mesma distância só que aqui eu consigo colocar ele alinhadinho assim ó é vou pôr assim a esterona granel daqui para cá e daqui para cá certo aqui né uma produção normal que a gente já conhece aí de minério de ferro né para produção de minério de ferro inclusive deixa eu marcar aqui escória e manter sempre vazio aí aqui também e importação desligada copia e cola aí beleza agora aqui que muda tudo daqui para frente muda tudo porque na produção do aço a gente precisa desse cara aqui ó aqui ó e aqui ó fornalha de oxigênio ela transforma lá 24 de ferro fundido né com mais de 8 de oxigênio em aço fundido e 24 de de exaustão né então esse cara aqui ele ainda precisa de mais uma construção que a gente ainda nem mexeu né que é a que produz oxigênio que ela fica aqui ó separador de ar ela produz 36 de oxigênio e 36 de nitrogênio que a gente ainda não tem aonde utilizar mas eu posso armazenar um pouquinho né e armazenando para quando tiver necessidade ele já tiver guardado e o restante eu posso exaustar também então vamos fazer o seguinte ó deixa eu ver aqui eu preciso então vamos seguir a sequência precisa da fornalha de oxigênio primeiro que ela tem que dar entrada é e aí a entrada é pelo outro lado putz a entrada é aqui a entrada do aqui tá bom aqui ó tá mas eu queria exaustar o nitrogênio excedente então vou colocar com um de espaço aqui ó e um aqui eu Marcelo tá ao contrário a extensão exaustão tá para o lado errado aí é um aqui e o outro coisa estão aqui e aí beleza então um tudo aqui para casa para ficar simétrico né tá bonito a exaustão ok e agora e eu preciso do separador de ar então aqui é o seguinte e eu não preciso de um de um buffer eu poderia colocar esse cara aqui assim ó e aí eu ainda armazenaria o excedente de nitrogênio poderia colocar aqui ó armazenamento de fluido nossa ele cabe certinho aqui é isso mesmo aqui ó armazenamento de fluido e aí eu uso aqui o distribuidor nossa mas será que é perfeito assim mesmo coloco esse cara aqui certo puxa um duto daqui para se dobrar ele passa de 60 se dobrar ele passa de 60 então vamos ao duto 2 entrada aqui a prioridade aqui e exaustão aqui vamos ver esse cara aqui vai armazenar nitrogênio certo eu posso colocar ele não manter vazio com importação desligada e sem problema esse aqui a receita é fixa né só faz um tipo de receita não precisa mexer em nada e aqui eu preciso colocar que a prioridade é para o tanque prioridade de saída do nitrogênio é para o tanque quando não tiver mais pronto sair ele vai presa os tom que é muito rápida exaustão dessa chaminé aqui é 600 né é 10 vezes é mais potente do que a outra tá o nitrogênio não polui nada né quando polui mostra aqui esse aqui ó mano deu muito perfeito isso aqui e aqui eu coloco o duto aqui ligando oxigênio é isso é isso perfeito vamos copiar isso aqui vou nem mexer mais copia daqui até aqui espelha e gira duas vezes encaixa aqui coisa linda já vem todo configuradinho tudo que eu fiz lá prioridade para o tanque tudo já fica tudo certinho certo certíssimo talvez eu coloque até mais um buffer de metal aqui ó de ferro aqui que sobrou um espacinho né aqui ó e aqui aí eu puxo aqui um uma esteirinha granel que ela vem daqui para cá eu não vejo problema nenhum em fazer isso aqui comida travada ali em seis meses tá tranquilo manutenção 100% tudo ok e aí eu vou copiar as configurações deste para este para este e aqui eu tiro agora a importação aqui ó certo aí eu vou ter dois bons para agora de já para ficar mais mais compacto aqui né e tá ainda não acabou tá aqui eu só transformei em em aço fundido né oxigenei o minério de o o ferro fundido e transformei ele em aço fundido agora eu preciso ir para este cara aqui ó fundição refrigerada lá ele transforma o o aço fundido com água em placas de aço que é o que a gente precisa né 12 placas de aço então aqui eu vou estar trabalhando com a inclusive esse cara aqui ele perde metade da massa né o ferro fundido quando mistura com oxigênio ele vira aço derretido porque é muito mais compacto né a fundição do ferro ficar batendo 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 até ele virar aço e aí ele perde a metade da massa tem que apertar para o pedro mas eu acho que não chega a ser metade não né mas tudo bem é só o jogo e aqui a condição refrigerada que ela precisa e agora elas põem que dá até para conectar aqui a não dá água sai pelo mesmo entra pelo mesmo lado ó o o ovo vamos fazer o seguinte então um armazenador de líquido aqui para a gente ver a distância é ele não fica centralizado não tem como centralizar que os armazenadores são ímpar ok vamos pensar aqui condição refrigerada ela vai ter que ficar bom então vou colocar o armazenador de líquido para cada que eu coloco aqui ó e coloco aqui dessa forma certo eu não coloquei a saída da fundição aqui ainda né canal de fundição daqui para cá tinha que eu nem esqueci rapaz ah não marcelo faz isso não pô olha aí tirar esse cano aqui e esse cano aqui aí coloco canal de fundição deixa eu só remover aqui isso aqui fazer fazer o jogo encontrar o caminho aqui ó agora eu clico aqui e puxo para cá pronto aí eu confia no coração do jogo aí pronto aí coisa linda você é doido e aqui faltou o cano passa aqui marcelo você tá viajando parabéns o cano não passa aqui eu consigo vir com um cano com um de altura e encaixar aqui direto não né não não tem como encaixar tá vou ter que puxar isso aqui um para baixo eu recortar isso aqui e aí tempo aqui ó aí armazenamento de fluido um para cada um para cada um aqui e um aqui é vamos pelo vamos optar pelo simples né aqui e aqui quase não gasta água isso aqui tá tranquilo e aqui água máximo exportação desligada copia e cola coloco tudo isso em um armazenador armazenador só por enquanto 360 não vou colocar dois armazenador vamos fazer um buffer legal um aqui e um aqui aí ó pronto simetricamente perfeito opa canal de fundição daqui para cá e daqui para cá vamos conferir a entrada carvão exportação desligada importação ligada a entrada de minério de ferro exportação desligada importação ligado com solicitação certo aqui na mineradora tá vendo não tava selecionado aqui a receita eu quero minério de ferro e carvão e ferro fundido copias com exportação importação desligada perfeito produz aqui escória vem para cá manter vazio perfeito sai o canal de fundição entra aqui aqui exportação importação desligado copia e cola certo e aí o processador aqui de oxigênio né vai fornecer fazer oxigênio nitrogênio na mesma quantidade vou fazer um buffer de nitrogênio aqui e o excedente vai para cá para chaminé os dois estão configurados iguais esse armazenador tá fazendo manter vazio aqui de de nitrogênio com a exportação ligada e importação desligada certo então ele vai ficar cheião e depois o excedente vai para chaminé também e aí esse cara vai produzir o aço derretido e escape escape vai vir para chaminé o aço derretido vem para cá esse cara aqui vai entregar a água com importação ligada exportação desligada mantendo cheio e aqui ele vai misturar os dois e vai transformar em placas de aço que vem direto para cá então placas de aço manter vazio ou não né tanto faz copia e cola mano perfeito 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 só não sei onde pôs aqui agora esse trombolho vamos criar aqui a blue print do aço né né isso aqui é um aço aqui aço qual que é meu hate aqui de produção estamos falando aqui de 24 de aço por mês tá bom né para o começo tá bom pô 24 de aço agora eu só preciso saber onde eu vou colocar então o ideal é que eu coloque aqui né o ideal é que eu coloque aqui ó eu vou ter que aumentar a quantidade de tratores aqui caminhões aumentar mais três caminhões aqui ó e tirar 5 daqui do cobre cobre não tira cinco do cobre botar cinco aqui e tira uma escavadeira deixar assim ó porque o cobre deixa assim ó duas escavadeira escavadeira e aí eu vou colocar três aqui agora e vamos colar essa BP aqui do aço copiado e colado vou deixar um espacinho aqui assim ó aqui será que eu consigo construir tudo de uma vez pagando pagar para ver toma não não rolou faltou pouca coisa ali mas faltou mas faltou eles vão produzir lá rápido né as peças de construção fazer essas coisas aqui não é muito não vamos só aumentar a prioridade a prioridade desse aqui ó que produz o aço e a entrega dele mas aqui ó e já tá rolando já ó tá faltando caminhão aqui um dois três quatro tá esse caminhão para trabalhar esses caminhões aqui estão sem soltão de soltar o minério de de cobre e eu trouxe eles daqui para cá né o certo é eles irem lá no no estaleiro liberar só que deve tá cheio eles não vieram para cá para liberar o minério de cobre só que eu não preciso mais certo e tá pronto e aí agora aqui é só esperar as peças de construção ser fabricada eu já tenho já pô só pagar de novo e ó bimba vou com 29 faltou uma para construir esse aqui ó acho que o aço já está sendo produzido aqui ó fornalha de oxigênio joga ali ó compacta o aço mistura o aço derretido com a água aqui que ainda não chegou o material aqui também ainda não chegou a água já tá chegando o aço derretido aqui só falta chegar água e já chegou mais peças de construção falta uma só para terminar o layout e é isso galera muito bom temos aí nossa indústria dos do concreto e do aço em um episódio só hein e aí para o próximo episódio a gente já faz a fabricação automática das peças de construção um dois e três porque aí com as peças de construção três o jogo entra no mid game né e aí abre-se o leque né com as peças de construção três aí os layouts começa a mudar começa a entrar umas construções mais complexas como é que tá aqui ó tá vendo ó o buffer aqui de de bloco de concreto cheião beleza finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio eu precisava do concreto né para entrar na indústria automática aí do das peças de construção a gente se vê lá valeu falou